Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aposentado de Fato. Meu nome é Ana Paula Brito, eu sou advogada, especialista em Direito Previdenciário e parceira desse canal. Mais uma vez, infelizmente, o Moacir não pôde estar comigo porque está com problemas de saúde, está fazendo um tratamento e logo, logo nós teremos ele aqui com a gente. Se você ainda não sabe o que está acontecendo com ele e gosta dele, torce pela recuperação, corre lá no nosso Instagram que tem um vídeo e ele está explicando tudo para vocês. Bom, nós temos um quadro aqui chamado Doutora Ana Paula Responde, onde eu e minha equipe selecionamos as dúvidas mais recorrentes de vocês. A gente sempre pede para vocês para deixarem perguntas aqui nos comentários e não é à toa, é para que a gente possa sentir qual é a maior dúvida de vocês para trazer um conteúdo que vocês queiram assistir. Antes de ir para as perguntas, vou te pedir para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações para que você possa receber sempre em primeira mão toda vez que a gente postar um conteúdo aqui. Beleza? Vamos para as perguntas? A primeira pergunta desse vídeo é a pergunta do Jair Lima. Ele diz o seguinte, o vigilante pode converter especial em comum ganhando 1.4 na contagem? Oi Jair, tudo bem? Ótima pergunta. Sinal que você já tem informação, já sabe até o índice de conversão. É isso mesmo, o vigilante pode sim converter o tempo dele especial em comum para se enquadrar em alguma das regras de transição para as aposentadorias por tempo de contribuição. Eu não sei se esse é o seu caso, mas se for, eu sugiro que você consulte um especialista em direito previdenciário e faça o seu planejamento, porque dentro das regras de transição, a gente consegue verificar que existe, na verdade, uma discrepância muito grande de valores de benefício para um mesmo cliente. Então, procura um especialista, se não tiver ninguém, será um prazer lhe atender. O link está aqui embaixo. Agradeço a sua pergunta. A segunda pergunta desse vídeo é do Marcelo Gessé Vicente. Bom dia, doutor Moacir, tudo bem? Tenho uma dúvida. Completei 26 anos de especial esse ano. Será que vai passar a valer? E a partir de agora, será que consigo aposentar na regra antiga? Desde já, obrigado. E melhoras para você, meu amigo. Marcelo, obrigada pela sua pergunta, obrigada por estimar melhoras para o Moacir, estamos todos torcendo para que ele se recupere prontamente, né? A tua pergunta. De acordo com a legislação que a gente tem em vigor, Marcelo, você não pode se aposentar na regra antiga, tá? Porque a regra antiga, ela vale até 13 de novembro de 2019. Então, se você completou os requisitos até essa data, você se aposentaria lá. No teu caso, hoje você entra na regra de aposentadoria por pontos, né? São 86 pontos para aposentadoria especial. A nossa esperança é que o PLC 245 passe pela Câmara dos Deputados, vá para a sanção presidencial e vire lei, para que aí volte a valer apenas os 25 anos de atividade em saúde. Tá joia? Obrigada pela sua pergunta mais uma vez. Terceira pergunta desse vídeo é a pergunta do José Cunha. Ele diz o seguinte. Moacir, o meu processo é o tema 1209, que foi suspenso sobre aposentadoria especial dos vigilantes antes da reforma de 2019. Será que aprovando essa PLC 245, lei complementar da Direito à Aposentadoria Especial dos Vigilantes, destrava os processos que estão suspensos, o tema 1209? O que você acha? Oi, José. Tudo bem? Dá para ver que você assiste realmente os nossos vídeos, né? Você está bem entendido aqui. É exatamente isso, tá? Em julgando o 1209 ou em sendo aprovado o PLC 245, vai destravar todos esses processos, né? Eles estão suspensos, aguardando justamente a decisão desse tema, né? Do 1209. Então, julgando ele ou sendo aprovado o PLC 245, os processos que já estão tramitando voltam a tramitar novamente, voltam a correr e a gente torce para que vocês consigam a aposentadoria que vocês merecem. A nossa quarta pergunta é a pergunta do Cláudio Calisto. O Cláudio diz o seguinte. Boa noite. Trabalho desde 10 anos de idade como servente de pedreiro e tenho 25 no regime especial. Estou com 46 anos de idade. Será que me encaixo em alguma regra de transição? E tem como provar esse tempo de pedreiro? Oi, Cláudio. São algumas dúvidas aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo te ajudar. A atividade de servente de pedreiro, para que ela seja enquadrada como uma atividade especial, você deve estar trabalhando para uma empresa e precisa ser emitido um PPP, um LTCAT. Então, eu não sei se você tem essa documentação. O que mais me preocupa é essa atividade desde os 10 anos. Provavelmente, se você foi contratado como menor aprendiz, se foi contratado ali aos 14, 16, eu acho difícil comprovar desde os 10. Mas se esses 25 anos de atividade insalubre que você tem são depois desse período aí como servente de pedreiro, se a gente conseguir enquadrar um pouquinho, já vai te ajudar bastante. Eu acho muito importante que você providencie esses documentos, que você procure um especialista em direito previdenciário para fazer a análise dos seus documentos e verificar se você se enquadra em alguma das regras de transição ou até mesmo se você já tem direito adquirido da aposentadoria especial. Tá joia? Muito obrigada pela sua pergunta. A nossa quinta pergunta deste vídeo é a pergunta do Hélio Félix. O Hélio diz o seguinte. Tenho 35 anos de contribuição e 59 anos. Tenho período especial, totalizando uns 38 anos total. Posso entrar com o pedido? Oi, Hélio. Tudo joia? Eu espero que sim. Hélio, é bem provável que você já se enquadre em mais de uma regra de transição. E aí é aquilo que eu venho falando, já deve estar até chato vocês ficarem escutando isso toda vez, toda vez. Tem que fazer o planejamento previdenciário, tá? Porque dentro das regras de transição é provável que você se enquadre em mais de uma e a forma de cálculo delas é diferente. Então fazendo o teu planejamento previdenciário, você vai estar investindo numa informação que vai te trazer a tua melhor aposentadoria, tá? Se você não tem ninguém de confiança ainda pra fazer isso pra você, se você não tem um especialista em direito previdenciário próximo de você, fique à vontade pra entrar em contato com a nossa equipe. Vai ser um prazer te atender. O link tá aqui embaixo na descrição. Você vai preencher um formulário e vai ser redirecionado pro atendimento. Tá? Muito obrigada. Tá? Este vídeo, a pergunta do Giovanni Turatti. Giovanni diz o seguinte, tem uma pergunta. Eu trabalhei 24 anos e 8 dias até a reforma em 2019 de eletricista industrial na cerâmica. Um lugar muito insalubre, sempre foi especial. Agora com reconhecimento da especial na área de eletricitários, tenho alguma vantagem nisso? Pode mudar o meu PPP? Oi, Giovanni. É uma pena, né? Quase 25 ali, vem a reforma e tirou tua aposentadoria especial. Mas, ó, vamos lá. Como eu falei no vídeo anterior, tinha uma pergunta também sobre essa questão de voltagem. Nós tivemos uma decisão recente do TRF3 que determinou que a exposição a voltagens acima de 250 volts, uma tensão acima de 250 volts caracteriza, sim, a atividade especial. Então, se na tua função aqui que você descreveu, você esteve exposto a tensão acima de 250 volts, eu sugiro que você peça a atualização do seu PPP e LTCAT nas empresas que você trabalhou, se foi mais de uma, e faça o seu planejamento previdenciário para verificar se você vai se enquadrar na aposentadoria especial antes da reforma, se existe alguma possibilidade disso acontecer, ou se haverá necessidade de converter esse tempo, ou ainda, se para você é mais vantajoso, aguardar a tramitação do PLC 245. Gente, muito obrigada por vocês que ficaram comigo até aqui. Esperamos que o Moacir esteja aqui em breve, vocês devem estar com saudade dele, eu também estou com saudade de gravar com o meu parceiro. Ele faz muita falta aqui, mas logo, logo ele vai estar aqui, 100% para fazer companhia para mim, para trazer mais informação para vocês. Muito obrigada por ficarem até aqui. Se precisarem de mais atendimento, de mais esclarecimentos, por favor, deixa uma mensagem para a gente aqui no comentário, tá? Não deixa de participar. A participação de vocês é muito importante para nós. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.